Título deste episódio Situações giras envolvendo telecomunicações O homem que mordeu o cão Então, ainda há a fazer indigestão do pernil da Casa Guedes Todo fim de semana Ainda está a trabalhar Tivessem ainda as francinhas Para quem não sabe do que estamos a falar Eu publiquei a minha dissertação sobre o pernil que vocês comeram E que eu vi de longe O pernil que vocês comeram O pernil que vocês comeram Foi uma coisa de pernil Já estou a ver os atalheres ali com o oço Eu vou pessoas a contestar o meu uso da palavra sanduíche Dizendo, isso ainda é pior do que não comer Quer dizer sanduíche É uma sande É uma sande Ou sande só Sabes que não É uma sande Ou sande Eu acho que é sande Ok, ok Bom, tenho aqui uma bela notícia sobre gastos desnecessários de dinheiro Vem da Arábia Saudita Terra onde há de facto malta com guito E disposta a exorbitâncias Antes, e porque isto está relacionado com telefones Cheguei este fim de semana a uma conclusão inquietante Eu continuo sem saber o meu número de telefone de casa Quase um ano depois de o ter Também não sei Eu não sei o meu número de telefone de casa Também não sei Não faço ideia Não faço a mais pequena ideia E tenho toneladas de informação inútil dentro da cabeça Lembro-me de números de telefone da minha infância E vocês possivelmente lembram-nos da vossa infância Números que hoje estão desativados e que já não vale a pena saber Mas não sei o meu número de casa E isto faz com que Não sei como é que é convosco Mas eu não consigo dar o meu número a ninguém quando me pedem E ninguém acredita que eu não sei o meu próprio número E eu acho que passo a ideia de que sou uma vedeta arrogante que não quero dar o contato a ninguém Mas é a mais pura verdade Eu não dou porque não sei Vantagens disto Não sei se vocês as têm também Não sabendo o número de casa Ao contrário de toda a gente Ou de boa parte das pessoas quando ouve o telefone tocar em casa fica na dúvida Quem será? Quem será? Eu sei sempre quem é É a malta da empresa de telecomunicações a querer impingir-me uma coisa qualquer É a única malta que me liga para casa porque é a única malta que tem o meu número O que ao mesmo tempo sou incrivelmente triste As únicas chamadas que eu recebo no telefone de casa é do pessoal que me quer vender canais de televisão Isso é tão verdade Já me aconteceu pessoas que me querem vender canais de televisão que eu já subscrevo Ah, isso também acontece E eu tenho que convencer a pessoa da operadora Mas eu já tenho Eu já tenho isto E do outro lado diz Não, mas não estaria interessado em ter? Não, minha senhora Eu já tenho Eu estou a falar consigo e estou a ver o jogo Está a dar agora Estou a ver A teres de pôr o som alto Para ela, está a ouvir Ah, Nuno, mas a sua sorpresa é que as pessoas ainda te peçam o número de casa que eu acho que já ninguém pede Há muito formulário Há formulários em que tens coisa Em telemóvel E não dá? Ah, eu sou o Marco de preencher os formulários Sim Eu tenho muitos formulários para preencher na vida Gratuito Gratuito Para evitar situações Ela tentou convencer-me a aderir a um pack de canais eróticos e pornográficos E eu a dizer Minha senhora Não, obrigado A sério Não insista mais E existe a internet Isto é bizarro Pá, convém esclarecer Eu não aceitei a promoção não porque seja um anjinho mas porque lá está há ótimo conteúdo para adultos na net e totalmente gratuito Agora, está alguém a telefonar-me a esta hora estou a sentir o telefone a vibrar na minha perna Eu acho que é alguém que quer vender um pack Alguém que quer vender um pack a esta hora Eu também acho que sim Bom Eu já contei aqui a história da senhora que também me tentou impingir o pacote dos canais para adultos Sim E eu disse Não, não tenho uma criança pequena em casa não quero essas coisas e não sei o quê Mas o seu marido pode gostar Na altura eu vivia sozinha e disse Não, não mas eu não tenho marido em casa E ela continuou a insistir Mas as senhoras sozinhas também gostam muito Eu juro que ela disse isto Eu juro que as senhoras disse isto Eu juro É demais Eu não deixo estar Eu não percebo a logística dos homens e pronto e das mulheres mas dos homens que assinam isto tendo uma família Qual é a logística? Qual é exatamente a ideia? É esperar que toda a gente se vá deitar e depois ficar no sofá da sala a assistir a isto Vai deitar-te, vai Eu ainda vou ver uma Lucas à solta que dá agora às onças Espero que não o sejam se serão em família Se calhar não serão em família Josi, se portais bem podes ver aquele canal que o pai gosta Não é o tipo de coisa que se pode disfarçar Foi subscrito no PEC Está na televisão da sala Mais bizarro ainda é o estranho desvio que se dá muitas vezes nestas conversas com operadoras de comunicações que é Não está interessado em ensinar o nosso PEC para adultos Playboy, Penthouse, Hot X, 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 X Não quer? A sério? Está a bom preço? Comece bem? Não quer? Não quer? Então e os canais Disney? Exato, exato Virar o bico-prego parece quando estamos no ducho e alguém abre água quente na cozinha e de repente vem água fria Bom, feitas estas observações sobre operadores de telecomunicações vamos então à Arábia Saudita Vamos embora Vamos a apanhar o avião Vamos embora Não, um indivíduo com dinheiro para gastar e fraca capacidade de memória gastou perto de 60 mil euros Repito, 60 mil euros num número de telefone Isto era o tipo de coisa que eu faria se fosse um multimilionário saudita É provável que este homem seja o Nuno Markel dos multimilionários sauditas Ele pagou 60 mil euros por um número de telemóvel que ele sabia que nem ele nem ninguém se iria esquecer 60 mil euros pelo número 0539 000000 Pronto A Companhia de Comunicações Saudita leilou este número e este senhor chegou-se à frente com 60 mil euros porque era um número fácil de fixar Toma lá 60 mil euros Está giro 000000 Era isto que eu precisava É, pelo menos era fácil de fixar Eu demorei 6 meses a fixar o meu número de telemóvel Mas eu acho que é tão menos usado o telefone de casa que todas as operadoras dão isso, não é? Exato Ninguém paga para o telefone fixo em casa É verdade Eu nem sei onde é que está o telefone Olha, eu tenho 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 mas não sei do telefone já desapareceu há alguns eu acho que o meu filho tirou aquilo de lá ainda mais ouvido A única vez que atendi aquele telefone era de facto a operadora a tentar convencer-me a comprar um pacote E quando toca quando toca nos primeiros minutos ainda ficas o que é isto? O que é isto? Eu só uso para encomendar comida Ah é? Só Bem, mas ao menos sabes onde ele está Pois é Já é um começo não tenho ideia nenhuma de onde esteja A chamar um táxi também também devem usar esse não é? Sim Mas um táxi com E no fim? Eu digo sempre com E no fim Um táxi Ou então se é E só com X é terminar no X Se estiver livre é táxi-free Sim O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Home's Place Este mês cumpre os seus objetivos Oferta da primeira mensalidade Vanda Miranda já voltou ao ginásio Foi lá ver como é estão as coisas Fui, fui Está no mesmo sítio está então já volto em homesplace.pt e o novo Toyota Aiga o agente diverte-se O Homem que Mordeu Mas o mais importante é que a banda se sinta tonificada Sim, sim, sim Olha, hoje vou só para vocês não serem assim hoje vou cá vai hoje hoje há aula de pilates eu gosto Claro, claro que vais Eu daí lavo as minhas mãos